E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tô aqui com mais um mod do FIFA 14, aqui atualizado 2021, do Leo Teclas, beleza? Essa aqui é a versão 1.0.5, correções de bugs e leia a descrição, então vocês tem que ler a descrição pra poder ver todas as novidades que tem sobre esse mod aí, né? Aumentei pra 99 temporadas, kits e miniquits do esporte, Florantina, Porto, Grêmio, Borussia, corrigido aí, atualizado, feito no mod anterior, posições, overais, aparências corrigidas, muita coisa pessoal, então vocês vão ler aqui tudo na descrição que tá aí, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui as principais elencos brasileiros, focar no Brasil e depois na Europa, beleza? E o mod tem atualização toda sexta-feira, então é bom vocês conferirem o canal do Leo Teclas, gente, vai lá, digita lá, comenta lá, hashtag, vim pelo FTS Gameplay. Vamos dar uma força lá porque ele é o único brasileiro, se eu não me engano, que faz aí mods do FIFA 14 aqui no Brasil, né? Eu não vejo outros aí, só vejo ele, então valorizo o cara que tem pra ele não desistir aí, ele se sentir muito aí, né, sobrecarregado. E a gente não reclame, mano, aprecie aí a atualização que o Leo Teclas tá trazendo pra gente, beleza? Vamos lá então no Quick Off, vamos selecionar aqui duas equipes, Corinthians e Flamengo já de início, né? Vamos primeiramente olhar o elenco do Flamengo, vocês podem ver Bruno Henrique e Gabi, né, que é o Gabigol, o Ilharão, a Rascaeta, você vê que as posições, muita gente reclamou nas últimas atualizações que tava errada. Gente, tá errada assim, normal, mas na hora que você for jogar lá você muda, né? Claro que os outros times que você não for enfrentar, pode ser que seja com a escalação errada, mas gente, é muito limitado, o FT também tem essas limitações aí de edições, né? Tá aqui o time do Corinthians, vocês podem ver, vamos ver que outro clube aqui, agora o Cuiabá e o Fluminense, vamos ver o time do Cuiabá, não conheço ninguém do Cuiabá, mas se alguém conhece aí, liga para nós aí, beleza? Vamos conferir agora o time do Fluminense, é bem complicado de ver os times aqui, mas tá aí, o Fluminense com o Fred, né, tá aí bem bacana, o Fluminense se arrumando aí para a Libertadores, né? Beleza, vamos para os próximos, não, vamos para os próximos aqui, é, Fortaleza e Grêmio, Fortaleza e Grêmio, vou mostrar primeiramente o Fortaleza, vocês podem ver o elenco do Fortaleza, não, esse aqui é o Fortaleza, esse aqui é o Vargas, Carlinhos, Wellington, Paulista, é isso mesmo. Bom, o time do Grêmio, tá aí o time do Grêmio, vocês podem conferir, beleza, bem top zero da Galáxia, o time do Grêmio, não conheço ninguém, mas tá bom, beleza, eu tenho que ir para o outro lado ali, mano, aqui é o Fluminense, Cuiabá, beleza, Corinthians, aqui, Internacional, aí beleza, Internacional, vocês podem ver o elenco do Internacional, o Tyson tá aí já, né, fazendo parte do time do Internacional, o Tyson, que jogou aí no Shakhtar Donetsk, Ceará, aqui agora o elenco do Ceará, podem ver o elenco do Ceará com o Felipe Viseu, Juventude, pode ver o elenco do Juventude aí, bem massa, top zero da Galáxia, beleza, agora vamos ver aqui o Palmeiras e o Bahia agora, tá aí o Palmeiras, vocês podem conferir, beleza, beleza, o time agora do Bahia, o Bahia de Munique, Bahia de Munique, tá aí galera, bem top zero, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, vou mostrar primeiramente o Atlético Paranaense, vocês podem ver, e agora o time do Red Bull Bragantino, né, muito top zero da Galáxia, o elenco deles tá aí, o elenco, não conheço quase ninguém, você vê que a formação, todo mundo tá certinho, só o lateral ali, mano, a lateral tá errado, a lateral tá errado, pega aqui, mano, lateral aqui, ó, consertou, rapaz, todo mundo na posição correta, sem nenhum tipo de erro, top zero da Galáxia, agora o time do Santos e o time do Atlético Mineiro, podem conferir primeiramente o time do Santos, ok, agora o time do Atlético Mineiro, né, que nesse exato momento tá jogando contra o Deportivo, o Cala na Libertadores, acho que tá ganhando, né, tá aqui o Atlético Goianiense, olha o Atlético Goianiense aí pra vocês verem, e aqui também temos o time do Esporte, o Esporte de Recife, acho que é isso, né, tá a posição quase certinha, volante, muda o volante aqui, pô, tá errado, lateral direito, pô, pega o lateral direito, coloca aqui, todo mundo certinho na formação, topzera, América Mineiro e o São Paulo, vamos mostrar o time do São Paulo primeiramente, tá, o time do São Paulo, vocês puderam conferir, agora o time do América Mineiro, o Ameriquinha tá aí, né, a gente sempre chama o Ameriquinha aqui de Ameriquinha, né, meio esquerdo tá errado ali, acho que não vou ter algum jogador certo aqui pra colocar ali, não, é, não tenho não, mas é isso aí, pessoal, é isso aí, aí volta pro São Paulo e volta pro América, então esses foram aí dos Brasileirão, vamos conferir aqui então, de outra ali, vamos conferir da Bundesliga, beleza, vamos selecionar aqui o Borussia Dortmund, e vamos selecionar outra liga aqui também, o Abel Desliga, pra mostrar os times aí bem rápido pra gente aí, beleza, Borussia Mönchengabla, vamos mostrar primeiramente o Borussia Dortmund, vamos mostrar os principais elencos, tá, e o Borussia Dortmund, aqui também temos o Borussia Mönchengabla, vocês podem também conferir o elenco deles, muito bacana, muito bacana, vamos ver aqui o Bayern de Munique e o Bayern Leverkusen, pode ser o Bayern de Munique e o Bayern Leverkusen, os principais times assim, né, tá, o Bayern de Munique, pode ver o reserva deles, muito bacana, agora o Borussia Leverkusen, o Borussia Leverkusen, Bayern Leverkusen, né, tá aí, Belarabi, bem bacana, topzera Aranx também, muito show, vamos mostrar outra liga aqui, então, rapidão, tem que ser rápido, pessoal, a liga inglesa, cadê a liga inglesa, mano, mostra a La Liga aqui, logo a La Liga, mostra logo a La Liga, Barcelona, Atlético de Bilbao, tá aí todo mundo, vou mostrar logo aqui a La Liga pra vocês, beleza, vamos lá então, Barcelona, Barcelona, vamos botar aqui no Atlético de Madrid, vamos conferir o elenco do Atlético de Madrid, Barcelona primeiro, tá o Barça aí, vocês podem ver o Barça, o Sulfate, Morimba, Bright White, todo mundo aí, vocês podem também conferir também o time do Atlético de Madrid, olha o time do Atlético de Madrid aí, formação deles bem aberta, tô lá no meio, né, o time adversário vai jogar todo meio, vamos ver que outro time aqui, pessoal, vamos ver que o time do Real Madrid e o time do Atlético de Bilbao, vamos ver o time do Atlético de Bilbao aqui, rapidão, Raul Garcia, Benate, Dani Garcia, Veiga, Vesga, Sussuaeta, Douris, a Douris tá aí, até hoje, mano, a Douris, caraca, mano, todo tempo, hein, e o Real Madrid, vocês podem conferir o Real Madrid que empatou com o Chelsea, tá aí, Arrasar, todo mundo aí, Tony Cross, Benzema, aqui, ó, muda aqui, Arrasar, Arrasar, coloca Arrasar aqui, ó, pra jogar aqui, Topzera, vai mudando aqui aos pouquinhos, Aé, Ascenso, bota o Ascenso aqui, Volante, Volante, bota o Casemiro de Volante, outro Volante aqui, eu não sei quem é Volante aqui no time do Real, é isso aí, pessoal, é isso aí, bem Topzera da Galáxia mesmo, né, e é isso aí, vamos mostrar outra liga aqui agora, outra liga, tem que ser bem rápido, tem que ser bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, liga francesa, pode ser liga francesa, começar aqui logo pelo Lyon, né, é, vamos ver outra liga aqui também, colocar a mesma liga também, né, do, que a gente colocou do outro lado ali, ok, ok, vamos lá então ver o PSG também, vamos lá então primeiramente começar pelo Lyon, tá, o time do Lyon aqui é sem cortes, mano, é na, 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 na Tor aqui, Paquetá jogando 1.082 overall dele, muito bom demais, Topzera da Galáxia, PSG, mano, tá aqui, meu irmão, muito errado aqui, viu, tem que setar muita coisa, mas tá aí o time do PSG, time do Olympique de Marseille, deixa eu ver qual é o time aqui, vamos mostrar o time do Mônaco, o time do Mônaco, o time do Mônaco, o time do Mônaco, vamos lá galera, ó, sem cortes, sem cortes, tipo do Mônaco pra vocês verem, ó o Brasileiro, tem o Brasileiro aqui na parada, deve ter, não sei, né, mas é o time do Mônaco, vocês puderam conferir, vamos ver agora o time do Olympique de Marseille, muito top deles, Benzema já jogou aí, o Fred também, não, o Fred jogou foi no Lyon, né, mas jogou aqui, jogou Ribeiro, e muito top, né, top da Galáxia, vamos mostrar pra vocês o campeonato, é, inglês, campeonato inglês, não podemos esquecer do campeonato inglês, é claro, gente, vocês vão reclamar de mim que eu tô falando bem rápido, né, mano, mas hoje eu tô eufórico, mano, tomei Red Bull, eu acho, Red Bull te dá asas, mas beleza, Arsenal, vocês podem conferir, vamos ver outro elenco aqui, pode ser o elenco do Chelsea, Arsenal, tá aqui o Arsenal, pessoal, vocês podem conferir o elenco do Arsenal, tá bem erradão aí, mas é isso, mano, com o tempo vai corrigindo aí, né, Chelsea também tá aqui, vocês podem conferir o time do Chelsea, que empatou com o Real Madrid, como eu disse pra vocês aí na Champions League, muito massa demais, e é isso aí, Arsenal, depois vem o Chelsea, depois vem o Everton, vamos ver outros times aqui então, beleza, o Arsenal já viu, o Overhampton, vamos ver o Overhampton, e também o time do Arsenal, tá aí, o Overhampton, muito top demais, o Ben Neves já só marca golaço, Everton, o Everton tá aqui, o time do Richarlison, ex, o time do Richarlison, né, contra, e o Bernard também, que é ex-galo, muito bacana, o Mina também tá ali, beleza, galera, beleza, deixa eu ver com mais outros elenques aqui, o Leicester City que tá arregaçando, cara, Leicester City que tá arregaçando, não decepcionou até hoje na Premier League, né, é claro que não ganhou, mas tá aí, né, mas tá jogando bom futebol, um dos únicos times aí, né, e sem falar que eu tosse pro Cruzeiro, mas também tosse pro Leicester City, né, que é os Fox, né, os Raposas, muito bacana demais, tá, o Leicester City, o Sheffield United e também o Liverpool, vou mostrar aqui o Liverpool, o Sheffield United, aí o Liverpool, vocês poderam conferir, né, eu quero ver o elenco do Sheffield United, agora vamos conferir o elenco do Liverpool, é claro, muito bacana, show demais, Manchester City, Newcastle United, Manchester City, vou mostrar o Manchester City aqui primeiro, com Agüero, Rodrigo, Sterling, The Brain, todo mundo aí, beleza, aqui temos o time do Newcastle United, né, o Newcastle tá aí, Jame, né, Hendrix, acho que é Smurf, muitos jogadores aí, beleza, Manchester City, Manchester United, já mostrei pra vocês, bem bacana, vou mostrar aqui o Manchester United aqui logo pra vocês, pra fechar o elenco, a gente ir lá pro Italiano, tá aí, muito erradas as formações, né, jogadores fora de posições, mas é só a gente mudar, aí, vocês podem ver, né, é isso aí mesmo, galera, vamos lá mudar pra outra liga aqui, então vamos pra liga de Portugal, não, a liga de Portugal, vamos aqui pra Liga Italiana, é claro, vamos lá então pra Liga Italiana aqui, rapidão no zero, é isso, é nóis, vamos mostrar aqui então o time do Fiorentina, beleza, time primeiramente do Atalanta, que surpreendeu muito nessa Champions League, né, nas duas últimas edições da Champions League, o Atalanta surpreendeu demais, né, muito bom, e eu creio também no campeonato italiano, né, Fiorentina, vocês podem conferir também o time da Fiorentina, Ribeir, Itaí, Itaí até hoje, Buenaventura, Calerron, Martínez, Itaí, quase que sério, tinha a formação deles, bem massa a formação deles, bem louco, bem louco, vamos conferir o teu elenco aqui então, choveu aqui, choveu aqui, choveu aqui, choveu aqui, choveu aqui, a Roma, a Roma, temos que conferir a Roma, é claro, e a Inter de Milão, vamos começar primeiramente pela Roma, vocês podem conferir o elenco da Roma, muito show, temos também o time do Inter de Milão, a Inter de Milão, a time aí que tem o Lukaku, todo mundo fora de posição, errado, você é doido, mas você vai dando uma mexidinha aqui, mano, ó, já arrumou, já arrumou, meu parceiro, você vai arrumando aí, pai, ó, vai colocando aqui, vai mudando, ajeitando alguma coisinha, o Lukaku, o Lukaku joga lá na frente, pega o Lukaku, joga lá, ó, a formação já ficou boa, tá vendo, já começou a arrumar, volante, outro volante, tem algum outro volante aqui no time aqui, outro volante aqui, beleza, meia esquerda, não sei se vai ter aqui, mas bora colocar aqui esse MD aqui pra ver, ó lá, já consertou, zagueiro, mano, chegou aqui e botou o zagueiro, consertei todo mundo, opa, consertei todo mundo, olha aí, top zero, tem que colocar um volante ali, né, volante, volante, beleza, ó pra você ver, arrumei rapidão, galera, isso aí, né, time da Roma, Inter de Milão, Parma, vamos mostrar aqui a Nápoles, mostrar a Juventus e agora o Nápoles, show, tá aí a Juventus do Cristiano Ronaldo, olha aqui, ó, beleza, vamos consertar já já, olha, ó, consertou, mano, vai consertando aí, pai, ó, tô piorando a situação aqui, mas ó, consertou, pai, consertou, você viu, isso aí, mano, beleza, time da Nápoles, pode conferir também o elenco da Nápoles, muito show, bacana demais, isso aí, Juventus, Espesia, Mila, vamos mostrar o time do Mila, aí do, Ibrahimovic, Samu, Cartilheiro, todo mundo aí, né, Leão, Zé Noglu, Calabria, todo mundo aí, Espesia, Lazio, vamos mostrar o time da Lazio, então, né, mostrou o time do Mila, mostrou o time do Mila, mostrei, 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 porque eu falei do Ibra, a Lazio também tá aqui, gente, muito bacana demais, isso aí, conseguimos mostrar quais são as principais ligas aqui desse patch, lembrando que tem muitas ligas aqui, né, muitas ligas aí mesmo, Série B, Russo, é, holandês, austríaco, tem muito aí, americano também, dar uma jogadinha aqui bem rápido, pessoal, vamos selecionar o Brasileirão, vamos dar aqui créditos, o Brasileirão, vamos selecionar aqui o time do, pode ser o do Red Bull Bragantino, contra o time aqui do Brasileirão também, mais um outro, pode ser o time do Corinthians, beleza, ambos, ambos de São Paulo, vamos selecionar o Corinthians, opa, não, que isso, eu coloquei a gestão de toque, ah, tudo errado, tudo errado, tudo errado, olha só que diz, eu não vou parar de filmar essa meta, tá tudo errado, eu não vou ser nem jogar no toque, deixa eu mudar aqui nas opções de configurações, aqui, meu irmão, mudei, 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 vamos jogar aqui, olha, olha pra tu ver aí, mano, se eu consigo marcar um golaço aqui, pai, quase, mano, gente, eu sabia jogar o FIFA, esse FIFA aqui, mano, meu filho, eu jogava esse FIFA aqui, tá ligado, no último nível, que é o nível internacional, se eu não me engano, se eu não me recordo, acho que era o nível internacional aqui no FIFA, mano, e eu jogava isso aqui no nível internacional, era top demais, hoje eu não consigo jogar direito, hoje eu não consigo jogar, tem que aprender, mano, que você se acostumou só com jogo, com PES ou com FTS, com FIFA, com não sei o que lá, aí você acaba errando, é desse jeito, você foca só no jogo, quando você vai pra um outro, mano, você não sabe mais como é que joga, qual o botão que aperta mais pra poder, você tomar a bola, pra fazer isso, pra fazer aquilo, então é muito difícil, né, mas é isso aí, ó, eu só queria marcar um golzinho, mas é bem difícil aqui marcar, também não vou colocar no fácil aqui, não vou poder ficar mostrando que eu sou bom, eu sou ruim, eu sou ruim pra cacete, mas é isso aí, o joguinho tá bem bom, galera, é só baixar, instala no seu celular aí, beleza, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de problema, é só baixar o jogo aí, sem encurtador, sem nada, e todos os créditos, eu sou Tazei, o Leo Teclas, passe no canal dele, e comentem lá, hashtag, vim pelo FTS, gameplay, beleza, gente, vou finalizar por aqui, porque esse vídeo ficou muito gigante, é nóis, qualquer dúvida, deixe no campo dos comentários, mas é muito simples pra baixar, e também é muito simples também, pra poder instalar, vou ficando por aqui, fique tudo isso com Deus, até o próximo, falou, tchau, e fui, dá like, hein, e aí